Uma das coisas que nós ensinamos para os nossos filhos em Betânia é que eles não devem ficar falando de drogas. Mas volta e meia, você encontra dois ou três, ele está falando do quê? De droga. Porque já o encardido é terrível. Já que ele não está usando droga, então falando de droga, pelo menos o inconsciente dele está mantendo ativo, está mantendo na memória, está recordando da droga, para a pessoa não esquecer da droga. Não esquecer que foi drogado. Aí ela está só em stand-by. Não interessa se é, o encardido é terrível. Ele não interessa se você está lá um ano, um mês, duas semanas, não. Interessa que você fica lá, está só desligado. Mas você está alimentando aquela ideia. E você sabe a força que tem o pensamento. E principalmente o pensamento negativo. Quantas pessoas dizem, Nossa, aquela fulana, aquela fulana olhou para mim, a planta, a planta foi mochando. É verdade. O mau olhar tem, porque é claro que tem. Porque a pessoa tem tanto ódio, ela tem tanta mágoa. O coração da pessoa está tão sujo. Que o olhar da pessoa é um olhar ruim, é um olhar que faz mal para a gente. Há pessoas que quando toca em você, você se sente mal. Do mesmo jeito que você se sente mal quando uma pessoa chega perto de você, ela fumou aquele cheiro merdão do inferno. A pessoa bebeu. O bebê chega e vem dar aquele abraço. Nossa Senhora do Biaberto, socorro. Aquela coisa.